Olá pessoal, meu nome é Sérgio, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Programação Web com Java. Essa videoaula vai ser a terceira parte de upload de fotos. Novamente agradecendo ao Ercílio, pois somente através da colaboração dele que foi possível a realização desse trabalho. E você que está assistindo essa videoaula, se você quiser se tornar um doador no canal, para que seja possível você pedir videoaulas, é só entrar em contato comigo por e-mail que a gente combina. Bem pessoal, não esqueça também de curtir e compartilhar essa aula para ajudar a gente. Bem, começando então. Na videoaula passada, nós tínhamos parado na parte do método upload, onde nós pegávamos um arquivo da área temporária do Tomcat e jogávamos para uma área temporária do sistema operacional. Isso para que o arquivo ficasse vivo por mais tempo. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esse arquivo temporário e jogar em um diretório de verdade, para ele deixar de ser temporário. Tá, existe várias formas de fazer isso. Alguns preferem pegar as imagens e colocar direto no banco de dados. Só que geralmente o que acontece? Imagem gasta muito bytes. Na hora que você vê o seu banco, ele está gigantesco. Alguns preferem colocar dentro da pasta do projeto. Ou seja, colocar dentro do drogaria. Dentro do drogaria, geralmente eles põem aqui dentro. Dentro do web app do drogaria. Pode ficar mais fácil para mapear. Alguns preferem isso. Só que também é o mesmo princípio. Seu projeto, a cada upload, ele vai ficar maior. Ou seja, cada vez mais o backup do projeto fica complicado. E aí existe a terceira forma, que é uma das que mais me agrada e o pessoal tem usado bastante. Até para a manutenção depois fica mais fácil. É a ideia de usar um diretório externo. Como assim usar um diretório externo? A gente vai criar um diretório na nossa máquina. E vamos carregar todas as fotos ali. Então, quando você quiser fazer o backup das fotos. Você faz o backup desse diretório. Quer fazer o backup do projeto? Faz o backup da pasta do projeto. Faz o backup do banco? Só do banco. Ou seja, fica cada um com seu próprio tamanho. Sem influenciar muito um no outro. Então, vamos criar uma pasta. Pode ser em qualquer lugar. Lá nas primeiras videoaulas, nós criamos uma pasta que chamava-se Programação Web com Java. Onde está tudo que nós fizemos está aqui. Então, eu tenho aqui Workspace. Esse lugar aqui está sobrando. Deixa eu apagar ele aqui. Deixa eu apagar ele. Deixa eu só mover ele aqui. Está sobrando aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu fechar aqui. Pronto. Só mover ele. Pronto. Então, agora vocês têm Workspace, Server, Instaladores, IDEA. Foi vocês mesmos que criaram essas pastas. Então, se vocês lembrarem aí. É só procurar nas videoaulas anteriores. Vocês que fizeram. Eu vou criar aqui dentro, então, botão direito, novo, uma pasta que eu vou chamar de Uploads. Então, eu vou guardar aqui dentro. Eu posso criar subpastas. Como vai ser só foto de produto, então eu não vou criar subpasta não. Mas dentro do Uploads, eu vou poder criar uma pasta clientes e uma pasta produtos. Fica a seu critério. Eu vou criar só o Uploads. Tá. Qual que vai ser o princípio, então? Eu vou ter que pegar o arquivo temporário que está na pasta do Windows e copiar para essa pasta aqui. Beleza. Vamos começar a fazer isso, então. Então, na parte do método Upload, vamos apagar aqui, ó. Essas duas linhas aqui que não servem para nada. Na verdade, o método só vai até aqui. Agora, vamos mexer com o método salvar. Beleza. Qual que é o problema? O problema é, qual é o nome do arquivo, Sérgio? Alguns autores, pessoal, preferem guardar o caminho completo da imagem. Eu, particularmente, não gosto dessa forma. Por quê? É mais fácil de se trabalhar, com certeza. Mas depois, se você precisar mudar de diretório a imagem, é uma dor de cabeça. Eu, particularmente, passei um pouco por isso. Você está no ambiente Windows, aí você precisa migrar para o ambiente, por exemplo, Linux. Que a estrutura de diretórios é totalmente diferente. Te dá um estresse, dor de cabeça, tremendo. Eu costumo salvar-se da seguinte forma. Como o nosso produto só vai ter uma foto, então a gente vai trabalhar da seguinte forma. Ué, se o produto tem uma foto, o que eu vou fazer? Eu vou usar o ID do produto como o nome da foto. Ou seja, é o produto 10? É, é o produto 10. Então, o nome da foto vai ser 10. Então, vai ser o ID do produto vai ser igual ao nome do arquivo que representa a foto. Beleza. Como vamos fazer isso, então? Para fazer isso, eu vou precisar mexer um pouco no merge. Por quê? Se vocês assistiram a aula de RESTFUL, que está aí, lembrando, a aula de RESTFUL está em andamento aí no canal, aguardando a contribuição. Na aula de RESTFUL, eu falei o seguinte. Que o save, quando ele salva, ele já preenche o código do objeto que ele salvou. O merge, ele não faz isso. Não é que ele não faz. A diferença é que o save, ele coloca o código no mesmo... Então, eu mandei um objeto. Nesse mesmo objeto, ele preenche o código. O merge, ele cria um clone. E esse clone, que é o objeto que tem a chave primária do merge. Tá, então o que eu tenho que fazer? Vamos abrir o generic down. O generic down, vamos mexer no merge. Aqui, no salvar, então, quando você manda salvar uma entidade, a chave primária já é colocada dentro desse objeto. No caso do merge, não. Vocês devem lembrar da aula de REST. No merge, o que acontece? Se vocês olharem aqui no merge, eu dei um controle espaço aqui, do lado do E. O merge, ele retorna um object. O que é esse object? Esse object é o objeto novo. É o objeto salvo ou editado. Por exemplo, eu falei para ele, salvo para mim o produto cuja descrição é A. O que ele retorna para mim? Ele fala assim, salvei, o código dele é 23 e a descrição é A. Então, no retorno, é que ele retorna para mim o objeto com a chave primária. Então, o que eu vou fazer? Aqui no merge, em vez de ser void o retorno, eu vou trocar para o retorno ser do tipo entidade. Aí, o que eu vou fazer aqui dentro? Aqui dentro, vou criar uma entidade, vou chamar de retorno. Ou seja, e vou fazer o cast. Então, eu vou capturar aqui o resultado. Vou fazer o merge, ou seja, incluir ou editar. Aquele objeto que foi incluído ou editado, ele me retorna aqui um objeto, que é o objeto com os dados preenchidos. Aí, depois de fazer o commit, eu posso dar um return nesse objeto. Para assumir esse amarelo, é só clicar aqui no amarelo, então. E colocar esse aqui, ó. add-suppress-warning-to-merge. Pronto. Modificamos o merge. Agora, o que dá para fazer com isso? Isso daqui vai ser assim. Eu vou mandar gravar um produto, mas eu não sei qual é a chave primária do produto, porque eu não salvei ainda. Depois de salvar, eu pego o retorno. Esse retorno já tem a chave primária preenchida. Aí, eu vou usar esse nome, essa chave primária, para dar nome para o arquivo. Beleza, então. Então, vamos voltar aqui no produto bin. Então, o que eu vou ter que fazer aqui no merge? Depois de salvar, então eu vou criar aqui um produto temporário. Eu vou chamar de produto retorno. Ou seja, eu vou passar por ele um produto aqui. E aí, ele vai salvar, ou incluir, ou editar. E vai me retornar esse objeto preenchido aqui. Beleza. Agora, aonde que eu vou usar ele? Eu vou ter que fazer a parte de salvar o arquivo. Beleza. Para salvar o arquivo, eu vou usar a biblioteca files, usando o copy. Só que eu vou usar o segundo copy. O segundo copy, eu preciso da origem, vírgula, o destino, vírgula, o método de cópia. E ele dispara a IOException. Beleza. Então, a primeira coisa que eu preciso é de uma origem. Então, eu vou vir aqui. Pet. Vou chamar de origem mesmo. Origem. Recebe. Ah, mas onde que nós temos a origem, Sérgio? Ué. Aqui, ó. Aqui nós setamos o caminho do arquivo temporário. A origem vai ser o caminho do arquivo temporário. Então, eu vou vir aqui e vou colocar. Origem. Recebe. Produto. Ponto. Get. Então, aqui no caso. Ah, desculpa. Faltou um negócio. Então, na verdade, o pet eu crio assim, ó. Pets. Fiz até errado. Pets, no plural, ponto, get. Dentro do get que eu passo o produto. Ponto. Get. Caminho. É assim que eu crio uma referência. Então, eu chamo o pets, no plural. Aí, ele pega o caminho do arquivo temporário e cria uma associação com ele. Que ele vai chamar de origem. Agora, eu preciso criar um destino. Mesma coisa. Então, pet, destino. Aí, eu vou colocar aqui o pet do destino. Então, eu vou colocar get. Ah, mas quem que é o destino? Ué, o destino é aqui, ó. C2 ponto. Programação web com java. Uploads. Ou seja, é essa pasta aqui, ó. Deixa eu até copiar o caminho. É essa pasta aqui, ó. No meu caso, é C2 ponto. Programação web com java. Barra. Uploads. Então, eu vou colocar aqui. Não esqueça de colocar a barra para a direita, né. Programação web com java. Barra. Uploads. Aí, eu tenho que colocar a barra e tenho que colocar o nome do arquivo. O nome do arquivo, pessoal, vai ser igual o nome, a chave primária do produto. A chave primária do produto está aqui, ó. No produto retorno. Então, eu venho aqui, ó. Produto retorno ponto get código. Aí, eu tenho que colocar a extensão do meu arquivo. No caso, estou trabalhando com fotos do tipo png. Então, aqui, ó. Eu montei aqui um caminho, ó. C2 ponto. Barra. Programação web com java. Barra. Uploads. Barra. Mais. O nome do arquivo vai ser a chave primária do produto. Mais. PNG. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o que está na origem e copiar no destino. Então, eu vou vir aqui e vou colocar files.copy. Files.copy. E aí, eu vou passar a origem. A origem é o arquivo temporário, que chama-se origem. Vou passar o destino, que vai ser a minha pasta de agora. E vou passar, no caso, o formato de cópia. Que é aquele standard.copy.option. Aí, ponto. Vou dar o replace. Para ele passar por cima. Aí, ele deu um erro, né? O erro que ele deu é de IOException. Eu já tenho aqui um tri-cat. Como eu já tenho um tri-cat, eu não preciso criar outro cat. É só vir aqui, colocar o pipe e escrever IOException. Pronto. Esse pipe aqui, essa barra vertical, serve para dizer que pode ser um runtime ou pode ser um IOException. Pode ser um dos dois. Pronto. Está feita a cópia. Vamos testar, para ver se vai dar certo. Vamos ver se eu acertei tudo. Então, vou até debugar ele aqui, né? Aqui do upload eu vou tirar, porque nós já tínhamos testado tudo certinho, né? Então, lembrando que vocês não precisam rodar em modo debug. Eu só estou rodando em modo debug, para ficar mais didático, para vocês acompanharem e entenderem o fluxo das coisas que estão sendo feitas. Então, aqui, beleza. Deixa eu rodar no modo debug. Então, aqui está a pasta. Pasta uploads. Está vazia, ó. Então, eu vou vir aqui. Opa. Novo. Vou, por exemplo, selecionar uma foto. Vou selecionar aquela foto minha mesmo, que eu já estava usando. Beleza. Ele fez o upload da foto e já copiou para a área temporária. Até se quiser colocar... Vamos melhorar um pouco isso, né? Ficou um pouco feio. Vamos colocar aqui no upload uma mensagem de sucesso, né? Pelo menos, né? É, message.add global info e colocar uma mensagem upload realizado com sucesso. Só para a pessoa, pelo menos, saber que alguma coisa aconteceu, né? Ah, sumiu a foto. Não é que sumiu. O upload foi feito sim. Então, ele copiou para a área temporária. Deixa eu inicializar aqui de novo. Tá, deixa eu rodar aqui de novo. Vou dar um refresh. Então, vamos ver aqui, ó. Novo. Então, vou pegar um produto lá. Ah, descrição. B. Quantidade, 11. Preço, 12,23. Fabricante, qualquer um aqui. Foto. Vou escolher aqui a minha foto. Aí, ó. Upload realizado com sucesso. Salvar. Aí, beleza. Vou apertar sim aqui. Vamos ver se vai dar certo. Primeira coisa que ele fez, ele fez o merge. Então, ele já gravou no banco de dados. Aí, ele vai pegar o caminho da origem. Tá aqui, ó. Só para lembrar, ó. Ele pegou certinho, ó. Pegou certinho. Ele pegou o caminho do destino, ó. O caminho do destino vai ser esse daqui, ó. Ah, mas de onde vem esse 12? Olha o 12 aqui, ó. O 12 foi aquele cara que eu acabei de salvar, ó. Ele tem agora, ó. Código 12, ó. Código 12. Só para mostrar para vocês aqui no MySQL que ele foi salvo com o código 12. Deixa eu abrir aqui. Tinha esquecido de abrir ele. Rapidinho aqui. Deixa eu abrir aqui. Vou abrir o produto aqui. O produto aqui, ó. Descrição B, ó. Descrição B, código 12, ó. Ele está pegando o código que eu salvei. Continuando aqui agora, então, ó. Vamos olhar aqui no Piloso. Não tem nada aqui, ó. Vou dar um F5. Está vazio. Aí, eu vou mandar ele copiar. Aí, ó. Ele passou a cópia. Olha a foto aqui, ó. Apareceu agora, ó. Aí, ó. Ele carregou a foto agora. E aí, ele vai limpar a tela. Limpou a tela de produto. Listou os fabricantes. Listou os produtos. E deu a mensagem de sucesso. Ou seja, conseguimos fazer o nosso upload. Perceba, pessoal. Que aparentemente parece uma coisa tão simples. Mas tem muitos passos a serem feitos. Então, pessoal. Com isso, a gente fecha a inclusão do produto com o upload de fotos. O que é algumas coisas que eu tenho que considerar agora? Como que eu faço para exibir essa foto? E como que eu faço, por exemplo, para editar a foto? Então, são coisas que eu vou estar tratando nas próximas videoaulas. Então, novamente, deixando meu agradecimento ao Ercílio. Por ter colaborado com o canal. E, novamente, pedindo para vocês para curtir e compartilhar o canal. A gente se vê na próxima. Abraços. Até mais.